Coração Brasileiro Brasil Nosso grado é retumbante A natureza nos fez fortes e gigantes A liberdade me dá sentido No mundo todo resplandece o nosso brilho O desafio, desafio não nos para Só tem guerreiro preparado pra batalha É numeroso e muito forte O meu povo bota o peito à própria morte Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve É o Brasil, país de amor, é o colosso É o Brasil, país de amor, é o colosso É da América que sairá A luz que iluminará Nosso brilho em toda a terra Então se verá A nossa vez chegou A nossa vez chegou A nossa vez chegou O Brasil chupina acabou O Brasil é Crack shooter Eu tô com comem de gol O Brasil é Crack shooter Eu tô com comem de gol O Brasil é Crack shooter Go, 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 eu tô com fome de gol Go, 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 o Brasil é Go, 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 crack e chute é Go, 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 eu tô com fome de gol Dança, balança, segura, responsa Colosso gigante que chega e estronda Dança, balança, segura, responsa Colosso gigante que chega e estronda Don't stop, don't stop, don't stop, believer Don't stop, don't stop, don't stop, believer Não pare, não pare, siga e creia Não pare, não pare, siga e creia Acredita, acredita, goleia, goleia Firmeza na rocha, goleia, goleia Go, 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 o Brasil é Go, 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 crack e chute é Go, 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 eu tô com fome de gol Go, 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 o Brasil é Go, 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 crack e chute é Go, 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 eu tô com fome de gol O tempo é de luta ou não ser fiéis O país do futebol apanha o coração dos pés Fé no time, fé no homem, fé no camisa 10 Go, alto, canarinhos que também são leões Brinam bonito, gospe fogo, queima até dragões Milhões e milhões, sinceras orações Rezes choram pelo time pra que votem campeões Beleza e raça, acredito, futebol cheio de graça Aqui é nóis que tá Vamos lá levantar a taça Trazer aqui pra nossa casa Ninguém vai roubar, ninguém vai derreter Aprendemos a lição com a dirigir Alegria que alguém prometeu e não me deu Futebol brasileiro pro meu povo devolveu Nosso grado é retumbante A natureza nos fez fortes e gigantes A liberdade me dá sentido No mundo todo resplandece o nosso brilho O desafio, o desafio não nos para Só tem guerreiro preparado pra batalha É numeroso e muito forte O meu povo bota o peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve É o Brasil, país de amor, é o colosso É o Brasil, país de amor, é o colosso É da América que sairá A luz que iluminará Nosso brilho em toda a terra Então se verá A nossa vez chegou A nossa vez chegou A nossa vez chegou O Brasil, país de amor, traz o chute e macabou O Brasil é o colosso O cara que chute é o colosso Eu tô com fome de gol O Brasil é o colosso O cara que chute é o colosso Eu tô com fome de gol O Brasil é o colosso O cara que chute é o colosso Eu tô com fome de gol Dança, balança, segura, responsa Colosso gigante que chega e estronda Dança, balança, segura, responsa Colosso gigante que chega e estronda Don't stop, don't stop, don't stop Não pare, não pare, siga e crêa Acredita, acredita, goleia, goleia Firmeza na rocha, goleia, goleia Go, 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 o Brasil é Go, 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 o cara que chuga é Go, 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 eu tô com fome de gol Go, 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 o Brasil é Go, 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 o cara que chuga é Go, 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 eu tô com fome de gol O tempo é de luta, ou não ser fiéis O país do futebol apanha o coração dos pés Fé no time, fé no homem, fé no caminho satélite Go, o alto, canarinhos que também são leões Brinam bonito, gospe fogo, queima até dragões Milhões e milhões, sinceras orações Rezes choram pelo time pra que votem campeões Beleza e raça, acredito, futebol cheio de graça Aqui é nóis que tá Vamos lá, levantar a taça Trazer aqui pra nossa casa Ninguém vai roubar, ninguém vai derreter Aprendemos a lição com a dirigir Alegria que alguém prometeu e não me deu Futebol brasileiro pro meu povo devolveu Leões, nós somos leões A brigar pelo alto, o Edivan De filho nem pular Olha o Jô pegando de longe, Kaique Que lindo Lá atrás pelo Ramon Jô Esse daí, parque sempre na água Não presta atenção no funcionamento do adversário E é flagrado o impedimento de forma muito fácil Fute de longe, desequilibrado ali o Jô Agora respira um pouco ali No Flamengo de Guamambi O Jô caiu Que lindo O Amaral é o segundo vacilo que ele dá ali pela região Olha a bola sobrando com o Jô Jô, deixou dois pra trás Ele fica procurando alguém pra tocar Take over the world and fill it with my evanescence Never to teach a lesson Only to steal your breath and replace it with the air from the On my back Musical Michael Myers But we just, but we just, but we pick up the pieces Put it together, we're sort of better to struggle Teaches we can overcome anything from now on I'll never beat us Bring us together, somebody please I'm not saying it's me Cause what I write is for me It's what feels right to me You don't take responsibility, that's easy to see I wrote a message in a bottle, threw it into the season It might never make it anywhere, wash up on the beach But if it does, I left that person with some powerful speech It said these two then, not the ones they are using So the beat that I walk to is a new form of fusion If you want it, I got it forever, baby, I'm cruising If you don't, I could get you another stop and go movement Go, 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 go Obrigado.